Fala, galera! No vídeo de hoje, A Mulher na Janela, direção de Joy Wright. Vamos falar sobre esse filmezinho, tudo o que a gente achou, né? E muito mais coisinhas, né? Porque este valeu a pena. Tá aí na dona Netflix, tá aí no top 10. E com um elenco desse e uma historinha dessa, cheia das referências, o motivo é que a gente não fazia um especialzinho aqui no Cinefils, né? A galera que é de casa, tá aqui nos acompanhando faz tempo aí, já sabe que quando surge um negocinho desse aí, não tem como o Cinefils não falar. E você, que tá aí pela internet afora, né? Falou, poxa, não tem ninguém falando desse tipo, todo mundo falando que é bom, mais uma resenha aí pra gente ver, vamos ver a opinião desses caras aqui. Poxa, é aqui no Cinefils, é nós mesmo, tá? E gostou? Não gostou? Mas chegou aqui e não se inscreveu? De jeito nenhum se inscreva. Se inscreve aqui pra acompanhar a gente. Se inscreveu no Cinefils, é automático, você já ativa o sininho pra receber as notificações. Por quê? Nós temos vídeos e novidades aqui, ó, todos os dias, tá? Gostou do vídeo? De joinha pra gente aí, tá? E esse, galera, quando saiu, começou a repercussão, falou, olha, esse aqui, assiste, assiste, assiste. Eu já tinha visto o trailer, eu vi o elenco, eu falei, caramba! Você acredita que já tem bandeiras do pró e contra? Por quê? A mulher na janela. Aí você pega o Cinefils, poxa, janela, janela, tem um filme famoso de suspense com janela, né? É de um tal de Alfred Hitchcock, né? Leandro Mariseta, que é a janela indiscreta. Cara, pra mim, é uma homenagem. Tem gente já dizendo que é plágio, que é parecido, que é coisa... Gente, se vocês virem o plot da história, Olha, eu sou obrigado a dizer que é uma homenagem à Hitchcock, porque ele tem aquela pegada, né? A Amy Adams, que dá um show de interpretação, meu amigo. Essa aí nunca deixou a desejar pra mim, né? Eu sempre soube que essa gria ia longe, tá? E você vê que ela já tá ali envelhecida, tá carcomida ali no papel ali. Cara, tá muito maneiro aquilo ali. Aquilo ali eu gostei, tá? Não sei se esse filme você faz, apesar que não quer dizer nada a coisa do streaming, com o último Oscar, aí teve um monte de filme de streaming. Será que eu vou lembrar da Amy Adams lá no ano que vem? Não sei, mas esse valia a pena, cara. Porque o desenvolvimento dela no papel é muito maneiro. E ela é uma psicóloga, né, Chara? Porque ela tá ali com os problemas ali vivendo na casa, né? Tem aquela coisa da família dela e tudo mais. E nisso, ela é a mulher na janela. Ela começa a investigar os vizinhos. E, cara, ela começa a ver umas coisas ali que eu vou te falar, né? Já te deixa com a pulga atrás da orelha e já te leva também a essa historinha do porquê que isso tá acontecendo com ela, né? Ela tem interação lá com o filho do vizinho, tudo mais. E aí dá o desenrolar da história. Aí tu fica naquela de, ah, pô, já sei. A mulher na janela, ela vai ver o meu negócio, vai ter uma polícia, vai ter um assassinato, tudo mais, papá. Aí você já julga que, ah, isso aí eu vi lá na janela discreta. Rapaz, vou te falar um negócio. Não é. Tá? O filme tem duas reviravoltas que você começa naquela de, ah, você que assiste um filme, você fica naquela de, ah, não, já sei. É ela, é não sei o quê. Pô, aí o marido, pô, com a filha, né? Tanto que uma curiosidade da minha residência, comecei a assistir, eu falei, filha, papai vai assistir um filme aqui, tá? Mas é 16 anos, não é pra você não. Ela, posso ver? Eu falei, filha, é 16 anos, eu não sei se tem violência, com certeza tem. Papai não sabe pensar em sexo quando tem, papai corta pra você não assistir, que não é da sua idade, tá? Tá ali um indicativo. A primeira cena já aparece a criança, né? A filha dela. Aí minha filha virou e falou, minha filha de 10, de 11 anos, virou e falou o seguinte, ah, se tem criança, vai ser triste. Não vou assistir, senão foi lá, botou o panizinho dela, foi embora do quarto e falei, viu, galera, pra esse sério indicativo de idade, se explica pro teu pequeno, por que que ele não pode assistir aquilo ali, tá? Porque até o pequeno já sabe que tem criança na história, sabe que vai pegar pesado, e pegaram pesado, né? O desenrolar da história, dos porquês e tudo mais. E outra coisa assim, que eu fiquei assim, maravilhado, foi a fotografia do filme, de cenas, dos picotes, que vão acontecendo, né? Aquela diagem na cabeça dela, isso tem no trailer? Te confunde, o que é realidade, o que é viagem. É, cara, eu pudesse assistir aqui no trailer, eu falei, pô, mas isso não tá condizendo com a história que vai acontecer. E no desenrolar, né? Vai mostrando. E o elenco também é maravilhoso, né? Tem o White Russell, que é o agente americano do Falcão e da Liberdade. Tá, ele lá. Você tem a Julianne Moore. Sim. Gary Oldman. Gary Oldman, maravilhoso. E o... Anthony Mack. Anthony Mack, que é o Falcão, né? O plano invernal. E o Brian Tyne Henry, que tá no God's Hill vs. Kong e Coringa, tá? Tem papel ali de policial no filme. Tá bem bacana, tá? Ele é ótimo, né, cara? É o que o trailer te mostra. Ele é um moleque que sofre de agorafobia. Agorafobia é aquele transtorno que a pessoa não pode sair de casa, tá? Ela, é o tempo todo ela conversando com o marido, sabe? Você vai ver o filme, você vai começar a despeitar de certas coisas. Eu confesso que eu, poxa, eu acho que aí você vai vendo o divino rolar do filme e você vai ter explicação. E o White Russell é o inquilino, né? É, tipo, em cima lá. É, só tem ela na casa de cima e o cara vai lá embaixo morar. E essa confusão que acontece no vizinho da frente, tem ela só na janela lá. E são o Gary Oldman e a Julianne Moore, né? Que você vê no trailer também, tá? Ah, só esquecemos de um camaradinha, né? Que é o filho desses vizinhos, que é o Fred Hackinger, né? Moleque manda bem também. Pega a atuação desse moleque aí, marca o nome desse garotinho. E a dublagem tá bacana também. Tá ótimo, só medalhão. Só coisa fina ali. Cara, é um suspense bacana, como o Chagá falou. É uma homenagem ao Janelis Kellen. Não tem nada de cópia. É muito bacana. Ah, Amy Adams, dá um show no papel. Gary Oldman, cara? Gary Oldman de cabeça branquinha. Putz, cara. Aquilo ali é cereja de bolo. Ele tá pegando os papéis também, casca-brosa, pacacinha. Julianne Moore. Não tem o que falar, né? Ela é criança. O próprio White Russell. White Russell, né? Pô, mostra ali. Muita gente reclamou. Não é só aquela cara amassada, né? Eu curti ele na série. O filme, ele tem um papel bacana também. Importante, pago de... Todo mundo que você vai ver ali... Todo mundo. Tá todo mundo roubo. Até o policial, tá? Vai ver que ali no final tem um desfecho bacana. É um filme cheio de reviravoltas, como o Chaga falou. Uma fotografia legal, uns cortes de... O clima de suspensão bacana, tá? Uma trilha sonora bacana também de acompanhar. É, chega a ser meio sombrio, né? Porque a mulher que não sai de casa, bicho. Tá tudo fechado. Então, o universo dela é aquilo ali, é Helio Gato. Só isso. É um filme que vale muito a pena. Como o Chaga falou... 16 anos, né? 16 anos, tá? Cara, pra mim, ele entra na lista do Oxygenium, que é um suspense surpreendente. E nosso vídeo aqui, vai estar passando aqui. O subcardzinho, cara. Também, né? A gente continua com o Oxygenium. Que é muito bacana também, surpreendente, tá? E, cara, assista e comenta aí com a gente depois que você achou. Que esse é aquele filme que falava... Ah, pô, a sua teoria... Ah, no início eu achava que era uma coisa, depois eu descobri que era outra, pô. Cara, eu cheguei até o final e eu não matei a charada. Jogando pra vocês, ó. É esse não. Eu sou macaco velho de filme de suspense. Então, nesse aí, eu tive que tirar o chapéu e aplaudir. Eu falei, ó. Emiadas, show. Elenco, show. História ótima. Não vi plágio nenhum ali. Entendeu? Eu vi, sim, uma homenagem aos bons filmes de suspense à la reticó. Beleza? Assistam, comentem com a gente aqui, tá? Bom, agradecendo vocês sempre que assistem aqui até o final, tá? Você, então, que é fãzão de filme de suspense, né? Netflix, se quiser mandar esse vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos. Olha aqui, os ministros estão indicando aí, ó. Já serve como uma mega dica, né, Charal? Certo. Uma mega dica de um fumaço de suspense aí pra assistir aí numa noitezinha fria aí com a companhia legal. Esse é o filme pra vocês assistirem, tá? A mulher na janela. Pode compartilhar esse vídeo à vontade. Beleza? É isso, né, Charal? Até a próxima. Até a próxima. Meadas, White Russel, Julianne Moore, Gary Oldman e o Anthony Mack. Beleza? Só isso? Beleza. A gente vai... Ah, foi... Bora pra acabar. Caralho, sete vídeos. E sete e vinte? São quatro horas agora. Sete vídeos. Ah, tu disse falar caralho, sete e vinte. Falei, sete e vinte? Sete e vinte da onde? Porra, sete e vinte eu tava aqui. Gente, eu tô em casa já. Quem matou o Sará, saiu a segunda. É, Raquel tá falando que já viu essa porra? Já me deu até spoiler pra ele. Não veja essa porra. O Júnior que vê. Ah, você tá acompanhando? Você viu a segunda parte já? Estrela? Falei, não, Raquel, eu não vi. Quem viu foi o Júnior. Bom, mas já fui ali. A mulher na janela, né? A mulher... Na janela. Fala. Nossa. Eu não sei o diretor dessa caralho. Você vai falar? Júnior, diretor... Joe Wright. O que é Joe Wright? Cabe de... Algú de preconceito, solista, Hanna. Hanna Karenina. Ora. Wright. Direção de Joe Wright. É. Vou ter que falar. Então vamos, então vamos. Ele já tá gravando, cara. É três minutos, não. Agora já vai, chama, chama. Vamos lá. A mulher na janela. Três, dois, um, aí.